O público acaba caindo um pouco, mas mesmo assim é um bom público presente no Maracanã para uma perspectiva de um grande jogo também. Bom, Vanucci, aqui o técnico do Vasco, Antônio Lopes. O Nautico é um adversário muito duro de ganhar, né? Tudo bem, é um adversário bastante difícil, adversário perigoso, que joga na base dos contra-ataques em alta velocidade. Vamos esperar que o Vasco da Gama possa fazer uma boa apresentação hoje e vencer essa partida. É isso aí, Vanucci. Temperatura de 25 graus no Rio de Janeiro. Tudo pronto para o início do jogo. José Assis Aragão, o árbitro da partida. Observando agora os últimos detalhes, acompanhando a saída dos últimos repórteres ainda no gramado do Maracanã para dar o início do jogo Vasco e Nautico de Recife. Chegou a chover um pouquinho no início da tarde no Rio de Janeiro, mas a perspectiva de chuva parece que a esta altura já passou. Bola rolando no Maracanã. É o início de Vasco e Nautico. Jogo muito importante para a prevenção das duas equipes. Quem perder pode dar adeus à disputa para uma vaga na quarta fase da Taça de Ouro. Nautico formando com Pimenta, Wilson, Edson, Zé Eduardo e Alperes, Lorival, Manguinha e Baiano, Ademir Lobo, Mirandinha e Zé Ronaldo. O Vasco com Mazzarov e Galvão, Orlando, Fumaça, Celso e Pedrinho, Oliveira, Giovanni e Eloy, Hernani, Roberto e Marquinhos. Juiz José Assis Aragão da Federação Paulista de Futebol. É o Vasco dominando com Pedrinho. Jogador que está sendo pretendido pelo futebol italiano. Tem muita gente que garante que Pedrinho no ano que vem estará na Itália. Aí Galvão, Eloy. Instantes iniciais de Vasco e Nautico no Maracanã ao vivo para você. Hernani tentava a jogada individual, agora Giovanni. Galvão. De novo Giovanni. Boa jogada ali Giovanni. Acionando Galvão na ponta direita, o cruzamento aconteceu, bateu no Alvarez e saiu pela linha de fundo. É o primeiro escanteio pela ponta direita, favorecendo ao Vasco da Gama. Vamos acompanhar a cobrança de Marquinhos que vai bater de pé trocado. Saiu da esquerda, foi lá na direita. Olha aí, bem fechadinho. Presença do goleiro Pimenta, firme no lance ali a dele. Lateral direito, Wilson. É o cartão da equipe pernambucana. Apenas o arremesso manual favorecendo o Vasco da Gama. Lateral, Pedrinho. Celso trabalhando com Pedrinho. Eloy já passou, recebeu Marquinho. A bola ainda é do Vasco, Giovanni. Tentou o levantamento na direção de Roberto. Melhor para Manguinha. Alberis, lateral, lateral, à esquerda. Marca de dois minutos neste primeiro tempo. 0 a 0, Vasco da Gama e Náutico de Recife. Aí o goleiro Pimenta. Flagueiro central, Edson. Baiano trabalhando agora com Wilson. Levantamento na direção de Mirandinha. Quem bateu na cabeçada agora foi Celso. A bola é do Vasco com Eloy. Galvão. Eloy na frente para Hernani. Tirando o Zé Eduardo. Olha só o Brasil, Eloy. Baiano rapidamente procurando na esquerda o seu companheiro Zé Ronaldo. Não tinha ninguém. A bola inteirinha do Vasco da Gama. É o lateral Pedrinho. Está lá na direita. E aí está Giovani. Tem Oliveira para trabalhar, prefere Eloy. A bola fica no meio do caminho. Agora sim, é do Vasco. Aí anda Eloy. Tentou a abertura para Hernani. Zagueiro Zé Eduardo evitou a saída de bola. Aliás, foi o Edson. Evitou a saída de bola pela linha de fundo. Conseguiu o arremesso manual apenas do Vasco da Gama. Hernani. A dividida melhor para o Vasco com o Giovani. É um bom momento no Vasco. Sai rapidamente a equipe pernambucana com o Wilson. Em cima dele, Pedrinho. Não dá trégua. Repare só. Ganhando o Náutico o arremesso manual. Bem em cima, quase em cima da risca que divide o gramado. Laterna ao direito, o Wilson. Ganhou um bom espaço aí, o Wilson. Aí o Baiano. Ademir Lobo. Com certa dificuldade, consegue se livrar bem. Manguinha trabalhando agora com o Alderis. O passe da ponta esquerda agora para a Mirandinha. Como sempre, rápido Mirandinha. Olha aí, na linha de fundo, batendo para trás. Ganhou o escanteio, Mirandinha. O primeiro que favorece o Náutico pela ponta esquerda. Na marca de quatro minutos. Tempo zero a zero. Vasco e Náutico no Maracanã. Está tomando posição para a cobrança do escanteio. É Zé Ronaldo. Mazaropi está gritando aí. Olha aí, bem fechadinho, mas já marcou falta o árbitro de Mirandinha no Mazaropi. Realmente aconteceu. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. A bola está dominada pelo lateral direito, o Vilso do Náutico. Agora com Ademir Lobo. Fez bem o giro. Aí, Lourival. Trabalhando agora com Manguinha. Boa jogada individual de Manguinha. Wilson. Mandou lá para o sufoco. Não tem ninguém. A bola vai ficar inteirinha para o Vasco da Gama. Galvão com Orlando Fumaça. De novo Orlando. Giovani. Hernani recebendo na direita. De novo Giovani. O passo em profundidade na direção de Galvão. Zé Ronaldo. Sapôça agora o Náutico. Mas a bola ficou para Giovani. Celso com Marquinho. Rapidamente para Pedrinho. Oliveira trabalhando agora com o jogador Giovani. Tentou a jogada individual. É Wilson aparecendo pelo Náutico. Ficou difícil para ele. Melhor para o Vasco. Pedrinho. Lá vai ele. Já deixou o Lourival batido. Olha o Eloy. Marquinho. A boa chance do Vasco é pela canhota. Olha o cruzamento. Roberto na cabeçada. E um pouco mais atrás o Pedrinho. Por muito pouco o Vasco da Gama não consegue o seu primeiro gol aqui no Maracanã. Foi um bom momento. A bola cruzada na esquerda pelo Marquinho. Repare bem. Pois é, Vanucci. O técnico do Vasco, Antônio Lopes, pedindo para o Pedrinho. Avançar muito. E encostar sempre no ataque como opção para os jogadores da frente. Temos sete minutos neste primeiro tempo. 0 a 0. Náutico e Vasco da Gama. Bola levantada pelo goleiro Pimenta. Ateu na cabeça do Orlando ali. Daí Ademir Lobo. Baiano até que deu certo, hein? Levou vantagem aí. Zé Ronaldo trabalhando com a Mirandinha. Chegando a Manguinha. Chegou, chegou, chegou. Vai começar tudo de novo. Abertura de Lorival. Wilson. Vai mandar lá na boca do gol. Chegada de Zé Ronaldo. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Reposição do goleiro Mazzaropi, que hoje substitui a Acácio na equipe do Vasco da Gama. Acácio teve um problema de fissura no dedo. Daí Pedrinho. Celso. Giovani. De Celso para Pedrinho. Agora é só imprimir velocidade. Vamos ver. Marquinho já passou e o Pedrinho acaba... Ainda não saiu com o bala e tudo, não. Sofreu a falta. Isso sim. Eloy. Marquinho. Protegeu bem. O passe para Roberto saiu meio torto. Filhou o Zé Ronaldo. Daí a Baiano. A briga com o Oliveira, melhor para Galvão. Olha aí, que boa jogada do lateral direito do Vasco. Jogada do Baiano também foi muito boa. Você acompanhou a falta anotada pelo árbitro Aragão. Giovani em cima de Baiano. Baiano não gostou não. Ficou reclamando aí. Está falando para o juiz. Ele mostrou o braço, onde foi seguro e ficou um arranhão. Aí o Zé Ronaldo. Hernani. Jogada do Eloy não foi muito bem completada, não. Olha o Giovani. É muito esperto esse jogador. Roberto. Eloy na ponta direita. É um bom momento no Vasco. Ainda Hernani. Bateu três pernambucanos. O cruzamento aconteceu, mas bateu o Malberes na sobra de Eloy. Desperdiçando uma grande chance a equipe do Vasco da Gama. Volta Pedrinho. Está com muito gás o Vasco. Tirando o Edson Gaúcho. Consegue evitar a saída de bola ao Baiano, mas a bola é inteirinha do Vasco. Não, não é Vitor, não. E a torcida do Vasco faz uma festa aqui no Maracanã. Incentivando o seu time. Marquinho recebe na canhota. Fugindo ali pela meia. Aí Oliveira. Giovani para Eloy. Sobra de Baiano. Ficou difícil para o contra-ataque. O passe para Mirandinha. Está valendo. A bola boa do Mirandinha. Mirandinha que está com a bola cheia lá no Náutico. Doze gols na taça de ouro até aqui. Lorival. Abertura para o Beres na ponta esquerda. Tem que trabalhar muito bem esta bola. Zé Ronaldo na grande área. Cruzamento para trás. É para o Baiano. Chegada de Manguinha. Gol! Manguinha para o Náutico. Uma bomba de perna esquerda. O lance muito bem trabalhado. Começou na esquerda. Começou com o Alvarez que recebeu. Ele olhou bem o lance. Mandou para a área. Zé Ronaldo para trás. Baiano um pouco mais para trás. E a bomba de perna esquerda. A Mazzaropi não viu por onde ela passou. Doze minutos. Um a zero Náutico no Maracanã. Manguinha número dez. A vibração do banco do Náutico foi incrível. São uma beleza de gol. E o Vasco tenta sair agora atrás do prejuízo. Bola com o Pedrinho. É um grande resultado para a equipe pernambucana aqui no Maracanã. Aí Galvão. Hernani. Deu de calcanhar outra vez para o Galvão. E o Rapa que você acompanhou agora em cima do Mirandinha foi um absurdo, hein? Boa noite. Esse resultado confirma as declarações do técnico Luciano. Diz que o Vasco, com o Náutico, jamais se retrairia no Maracanã. Partiria para um resultado positivo. Está aí. O Náutico ganhando a partida em mérito. É. Na verdade, nenhuma das duas equipes pode se retrair nesse jogo. Porque só a vitória interessa. Temos 13 minutos no primeiro tempo. 1 a 0, Náutico. O gol foi de Manguinha, número 10. Náutico que tem uma falta ao seu favor lá pela esquerda. Saiu a segunda parcial aqui no Maracanã. 16 milhões e 49 mil cruzeiros. Cabeçada de Celso tirando ali. É Mirandinha. Ademir Lobo bem pelo Náutico. Protegeu bem. Tentou o passe para Manguinha. A bola ficou com o Hernani no meio do caminho. E é um bom contra-ataque para o Vasco da Gama. Roberto lançado em profundidade. Ele com o Alvarez. Melhor para o Alvarez. Mas o Roberto vai atrás, hein? Vai atrás e comete a falta. E o Roberto não gostou, não. Achou que a falta teria sido a favor do Vars. Florival. Lateral direito, o Wilson. O levantamento é para Ademir Lobo ali no meio campo. Chegada de Hernani. Galvão. O Vasco tenta sair jogando rapidamente do seu campo de defesa. Aí, Galvão. Fica muito sem opção de jogo. Bola para a Hernani. Levantamento para a boca do gol. Subiu Roberto. Subiu também. Edson Gaúcho tirou Wilson. Marquinhos. Marquinhos. Bem Marquinhos. Edson Gaúcho. Firme no lance. Aí, Ademir Lobo. Mirandinha na frente. Tirando Celso. Pedrinho no corta-luz para Marquinhos. Passe mal feito a bola inteira do Náutico. Marca de 15 minutos neste primeiro tempo. Um Náutico. Zero Vasco. Gol foi de Manguinha. No Morumbi, em São Paulo. Continua um para o Santos. Zero para o Palmeiras. Bolival trabalhando. Baiano recebendo. Passando mal. Alberi. Firme no lance. Muito firme. Eficiente o lateral esquerdo do Alberi. Manguinha. Em profundidade para Mirandinha. Ele com Orlando Fumaça. O Orlando se desequilibrou. Atrasou para o Mazaropi. Está certo, mas se desequilibrou. Não foi falta, não. Não houve nada. Está jogando o Vasco com o Eloy. Galvão para Oliveira. Aí, Giovani. Pedrinho. Eloy recebendo. Está pela meia direita. Ficou difícil para ele. Mesmo assim, para Hernani o passe. Agora, Galvão. Zé Ronaldo em cima. Eloy. Vai tocando a bola ao Vasco. Vai chegando bem perto do gol de Pimenta. Hernani. Sobra de Giovani. Apenas o tiro de meta para a equipe Fernambucana cobrar. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Demorando muito a reposição do goleiro Pimenta do Náutico. Vanucci. O Náutico fica no Rio até sábado. Treina amanhã no campo da Portuguesa. E no sábado ainda treina no Rio. No campo do Fluminense. Só viaja para São Paulo para jogar contra o Palmeiras. Domingo, no sábado da tarde. E o Hernani vai tentando a jogada. Forçando o jogo lá pela ponta direita. Querendo o jogo. Que santo jogo que saiu pela linha em fundo. É o escanteio para o Vasco lá pela ponta direita. Você vai acompanhar a chegada agora. Repare bem. Aí está Orlando Fumaça chegando também para tentar a cabeçada. O Celso também. É todo o Vasco ali na grandeada do Náutico tentando a cabeçada. Cobrança no escanteio. Fechadinho, fechadinho. Sobra de Eloy. Bateu na trave e não entrou. Bateu na trave e não entrou. O Eloy ficou comemorando. Ficou levantando os braços. O árbitro não foi na conversa. E é o outro escanteio novamente pela ponta direita. Foi um sufoco terrível. Terrível para a defesa pernambucana para o goleiro Pimenta. Repare outra vez. Repare outra vez. Tire as suas conclusões. O tiro agora do Eloy realmente não entrou. Realmente não entrou. Marca de 18 minutos. Primeiro tempo, 1 a 0 Náutico. O Vasco está inteirinho ali na grande área do Náutico. Novo escanteio. Fechadinho na rede pelo lado de fora. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. É mais uma transmissão da Globo ao vivo. Direto para você. Tomaracanã, Rio de Janeiro. Grupo Q da Taça de Ouro. O Náutico vai se garantindo. Vai vencendo o Vasco 1 a 0. Primeiro tempo. 18 minutos. Aí Manguinha. O autor do gol. Edson Gaúcho. Lorival rapidamente. Wilson. Vai tocando bem o Náutico. Repare bem. Aí Baiano sofrendo a falta. Lateral direito o Wilson para a cobrança da falta. Levantando lá para a entrada da grande área. Cabeçada de Oliveira. Voltando Lorival. Mirandinha. Já parou o jogo. O árbitro Assis Aragão para marcar a falta de Mirandinha. Forçou passagem. Giovani. Lateral direito o Galvão. Hernani. O parte para a Eloy. Imprime velocidade ao jogo, Eloy. A falta do Epson Gaúcho anotada pela arbitragem de José Assis Aragão. O Eloy sentiu. Temos agora 20 minutos neste primeiro tempo. 1 a 0 o Náutico. Gol de Manguinha. Só agora o Eloy se refei. Aí está a cobrança do Galvão. Duas cabeçadas ali. Uma do Hernani e outra do Roberto. Mas não deu em nada. Orlando Fumaça. Novamente Galvão lá pela ponta direita. Em cima dele Zé Ronaldo. Saída de bola é o arremesso manual para o Vasco da Gama. Está pressionando o Vasco. Aí Hernani. Ele com o Alberes. Conseguiu tirar o Alberes. Zé Ronaldo. Vamos acompanhar o contra-ataque do Náutico. Olha que bola lançada agora para a Baiano. Não passou. Mas se passasse pelo Orlando Fumaça. Galvão. Em cima dele Baiano. Um pouco mais atrás do Olival. Parte para a Eloy. Hernani e a falta. A falta cometida pelo Manguinha. Não tirou o cartão. Mas chegou lá. Está conversando agora com o Manguinha. Pedindo um pouco mais de calma nas entradas. Preocupação do goleiro Pimenta. Quem está tomando posição para a cobrança. É a Oliveira. É uma gritaria na pequena área do Náutico. Olha só. Que bomba. Torra de Galvão. E aí Obrigado.